Fala aí galera, beleza? Jogos aqui na ANO, sem a mesma mais no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Os superstars mais polêmicos aí Que a WWE teve Antes de começar, claro, eu achei pra vocês que deixarem seu like no vídeo E eu sei que não é um canal, se inscreva Pra abrir a nossa lista Ninguém melhor do que Alberto Del Rio O Alberto Del Rio, eu acho que alguns de vocês Deve ter visto aí uma notícia De que ele está querendo retornar A WWE E o Alberto Del Rio, nas duas vezes que ele foi demitido Da empresa, ele saiu bastante tretado Não só com a WWE, mas também Nos best stages da empresa O Alberto Del Rio era visto como um cara Bastante problemático nos best stages Ele era visto como um cara bastante arrogante Chato, e que destratava muitos funcionários Sempre gostando de colocar a posição dele De superstar, acima de um funcionário Que estava lá no best stage Fazendo algum papel de juiz e outras coisas E também o Alberto Del Rio Ele teve problemas não só dentro da WWE Mas também fora da empresa Ele também já foi preso Por violência doméstica E também eu sei se vocês lembram Que o Alberto Del Rio Ele teve um namoro com a diva Paige E o Alberto Del Rio Nesse namoro Ele foi bastante tosse com a Paige A Paige, ela falou em entrevista já Com o Alberto Del Rio Era meio agressivo com ela Então, era um cara que Ele é bastante problemático E com certeza Foi um dos best stages mais polêmicos Que já passou pela WWE E olha que o cara tem bastante post Se devem olhar muito bem Que o Alberto Del Rio Em pouco tempo Ele venceu o Real Rumble Mundiais E outras coisas Um caso bem semelhante também É o do Enzo Amore Cara Enzo Amore Foi um dos superstars da WWE Que mais foram polêmicos também na empresa O Enzo Amore Ele costuma arranjar várias tretas De best days na WWE Muitos funcionários falavam Que o Enzo Amore Se achava o tempo todo E que ele era bastante arrogante O tempo todo Sendo irritante E ignorante com alguns funcionários Enzo Amore O tempo todo Ele acabava Irritando até mesmo Superstars da WWE Até mesmo o público Meio que tinha raiva dele Mas isso meio que Contribuía um pouco Para que Enzo Amore Ele fosse um cara chamativo Deia uma certa audiência Para lugares Como por exemplo Two or Five Lives No qual ele foi Mais adiante E acabou sendo O campeão cruze away E Enzo Amore Ele acabou sendo Demitido da WWE Depois de uma acusação De estupro Que apesar de não ter sido Comprovado No caso Ele foi dado Como inocente Mas Essa daí Foi meio que Um motivozinho Para a WWE Demitir ele Porque já estavam Cansados de ter ele Lá dentro Falando de uma stable Vamos falar da D-Click A D-Click Basicamente foi uma stable Formada Por Triple Aide Shaw Michaels Kevin Nash Scott Hall E Sian Waltman Essa stable Basicamente Ela atuava mais Nos best stages Da WWE A D-Click Ela foi responsável Nesses best stages Por causar várias polêmicas A principal delas É deles boicotarem Vários superstars Na WWE E um deles Foi The Rock Tanto que The Rock Durante um longo período Ele foi tretado Com Shaw Michaels Porque Shaw Michaels Por ele ter tentado Boicotar ele no passado Ele não queria De forma alguma Lá antigamente Ter algum tipo De contato Com Shaw Michaels É por isso que Shaw Michaels e The Rock Apesar de ter trabalhado Juntos por muito tempo Eles nunca se enfrentaram Nem tiveram Algum storyline Seguindo aqui a lista Vamos com agora O Bret The Hitman Hart Bret Hart Cara Por mais que ele tenha Muitos fãs Até hoje Na data da WWE Bret Hart É aquele que Ninguém pode negar Que foi um dos casos Mais polêmicos Que a gente teve no passado Inicialmente Eu acho que a maior polêmica Que ele se envolveu Que a maior parte dos fãs Lembram É aquela dele No caso Dele tretando Com o Vince McMahon Que assim Apesar dele não estar Sempre o set errado Mas o Bret Hart É aquele que Não é motivo Para ele ter saído Na porrada Com o Vince McMahon Mesmo né Convenhamos Que basicamente Tinha sido aquela treta dele Dele lá No caso Não querer perder A terra natal dele Para o Shawn Michaels Aí o Vince McMahon Põe e cotou ele Junto com o juiz lá E algumas fãs Que estavam lá presentes E daí o Bret Hart Saiu derrotado E daí ele saiu Na porrada Com o Vince McMahon Ele deu um soco Depois foi para a concorrente A WCW Assim Apesar de que Ter sido uma puta sacanagem Que o Vince McMahon Fez com o Bret Hart Mas eu particularmente Acho que isso não era motivo Para ele sair Trocando o soco Com o dono da empresa Na qual ele trabalha Porque o Bret Hart Também não foi o único Campeão da terra natal dele A maior parte dos vistas Que lutam em sua terra natal A maior parte deles Sai derrotados E a maior parte E aceitou Então Bret Hart seria Só mais um Que seria derrotado Em sua terra natal E também tem o ponto De que Bret Hart No passado Eu acho que Uma outra polêmica Dele que vai ser citada É que Bret Hart Ele chegou a dizer Já em entrevistas Que o título de campeão Intercontinental Era muito pouco para ele Porque a WCW Estava buscando Ele para vencer O cinturão de campeão Intercontinental Para dar uma moral Para o cinturão Só que ele mesmo Foi lá E disse que O cinturão de campeão Intercontinental Era muito pouco para ele E naquele tempo lá O cinturão de campeão Intercontinental Era o segundo Melhor cinturão Da empresa Falando em outro stable Vamos trazer A NWU A NWU Ela teve diversos membros Mas eu vou falar De três aqui em especifico Que no caso Foram os três membros principais No caso Hulk Hogan Scott Hall E Kevin Nash Essa stable Basicamente Ela é conhecida Como a stable Vida Louca Por muitos fãs da WWE Por que isso? Pelo fato de que Os seus membros No geral São membros Que viviam se metendo Em polêmicas Na WWE O Hulk Hogan Era tido como um cara Bastante arrogante Nos bastidores Em 2015 Foi demitido Pela WWE E ficou um longo tempo Fora Pelo fato de ter Se envolvido Em um escândalo De racismo Kevin Nash Acabou sendo preso Pela WWE Depois de uso de drogas E ter trocado porrada Com seu filho E Scott Hall Foi diversas vezes preso Por envolvimento Com drogas Também gostaria de citar Leo Rush Leo Rush Eu acho que é o nome Para a maior parte Dos fãs da WWE Que ele Foi um dos wrestlers Mais chatos Que já passou Para a empresa Porque o cara Era um tremendo De um arrogante O cara era bastante Também Chato Dos best-tages Muitos tinham raiva dele E também Leo Rush Tinha fama De ser ingrato Porque ele teve Uma treta Uma vez Com o Mark Henry Só que antigamente Mark Henry Ele foi um dos Que contribuiu Para a permanência Dele na WWE Porque já fazia Um longo tempo Que Leo Rush Ele já devia Ter sido demitido Na WWE Pelo fato de que Muitos já queriam A demissão dele Porém Mark Henry Interviu E disse que Leo Rush Ainda podia ficar Alguns tempos Na WWE Daí os dois Tretários mais adiante Mark Henry Jogou isso na cara dele E o Leo Rush Teve a cara de pau Dizer Que não é o Mark Henry Que paga o salário dele Falando de outro stable Vamos falar da DX Cara DX no passado Ela tinha os memes Bastante polêmicos Os seus memes No geral Eram os memes Que viviam Se envolvendo polêmicas O Triple Aid E o Show Michael Que eram os memes Mais lembrados Eles são memes Que no passado Eles se envolviam Bastante polêmicas No best-stage Como eu falei Para vocês E como vocês viram Anteriormente No vídeo Triple Aid Ele já fez parte De vários estrelos Polêmicas Nem precisa falar nada Show Michael É a mesma coisa E os seus membros Também Como por exemplo X-Pac E a China Eles já fizeram Filmes adultos Que eu não posso Citar aqui no vídeo Mas que de certa forma Causaram uma certa Polêmica Na WWE Com missões honrosas Inicialmente Eu vou trazer O Jordan Miles O Jordan Miles Amor Ele vocês devem lembrar Daquele caso Envolvendo ele Que no caso É por causa Daquela camisa Preta Com sorriso Na qual ele apontou Que era racismo Mas os próprios Superstar negros Da WWE Disseram que ele Estava anoiando Nas ideias E que o Jordan Miles Estava falando Só para ganhar status E basicamente Ele foi isso ai E a outra missão honrosa É CM Punk CM Punk Eu acredito Que a maior parte De vocês Deve sair das polêmicas Na qual ele já se envolveu Mas a principal delas Que é a que eu vou citar Aqui nesse vídeo É envolvendo A treta dele Com Vince McMahon E com Triple A Que no caso CM Punk Ele estava marcado Para enfrentar Triple A Na WrestleMania Ele negou Disse que não era um ronde Enfrentar Triple A Em WrestleMania Que ele deveria ter O main event Tretou também Com o próprio Vince McMahon E isso que causou A saia dele Da WWE Tretou também